Olá, pessoal! Nosso livro de hoje, este aqui, As 16 Leis do Sucesso, de Jacob Petri. O que o livro, capaz de impactar os principais líderes e empreendedores de todo o mundo, tem a dizer pra nós? Vamos lá! Atualmente vivemos em um mundo em que todos querem obter sucesso, não é mesmo? Mas a maioria não quer pagar o preço por ele, ou então, às vezes, pode ser que não saibam quais os comportamentos e atitudes corretas a serem seguidas. Mas fique tranquilo, existe uma ciência do sucesso que pode ser seguida por qualquer um. E o melhor, milhares de pessoas já foram transformadas e o próximo será você, será eu também. Vamos juntos? Vem comigo! Andrew Carnegie, o segundo homem mais rico do mundo até agora, convidou Napoleão Hill para estudar, pesquisar e descobrir profundamente quais atitudes e características continham os principais líderes e empreendedores da história. Dessa forma, eles acreditavam que eles poderiam criar a ciência do sucesso, é uma ciência que as pessoas poderiam seguir. Assim, foram estudados os hábitos de milhares de pessoas de sucesso, com mais de 500 entrevistas realizadas com personalidades da época. Depois de 20 anos de muita pesquisa, Napoleão publicou as suas descobertas no livro A Lei do Triunfo. Esse livro fez um imenso sucesso e se tornou um best-sell. Além disso, foi responsável por influenciar milhares de pessoas em todo o mundo. Depois de vários anos de estudo, Jacob Petri extraiu o conteúdo mais importante e publicou, em 2017, o livro As 16 Leis do Sucesso, oferecendo uma versão moderna e atualizada sobre como obter o sucesso no mundo atual e transformar a sua vida. Se você deseja se interar sobre todos os detalhes do livro, a edição completa, com 16 capítulos distribuídos ao longo de 301 páginas, está disponível no nosso blog, tem o link escrito assim, As 16 Leis do Sucesso. É só você clicar e comprar aí no conforto da sua casa. Quem é esse autor? Jacob Petri é brasileiro, naturalizado nos Estados Unidos, tem graduação em filosofia, com foco em Platão, Sócrates, Rousseau. Além disso, ele é jornalista, como eu, e pesquisador especializado em filosofia da mente e da psicologia da cognição aplicada aos negócios. Jacob é autor de grandes livros publicados em diversas áreas, como inteligência emocional, psicologia e desenvolvimento pessoal. Esse livro é indicado para quem? Bom, esse livro é uma ótima indicação para você que deseja desenvolver tanto o lado profissional quanto o pessoal. E o melhor, você vai aprender a partir dos ensinamentos das principais pessoas de sucesso da história. Se você deseja se moldar nas grandes personalidades, possuindo estabilidade financeira, tomando decisões assertivas, confira o resumo e comece a colocar em prática agora os aprendizados das 16 leis para obter o sucesso. As principais ideias do livro são, vamos lá, Defina um propósito claro, cerque-se de pessoas com um propósito parecido e otimistas, acredite em seus sonhos e suas ações, adote o hábito da economia para vencer na vida, tenha proatividade e lidere os seus projetos, faça sempre mais do que o exigido. Controle seus pensamentos e emoções, busque sempre a cooperação, tenha uma personalidade agradável, não faça com os outros aquilo que não deseja que fizesse com você. Preparado? Vamos lá! Overview Criando um Propósito Nesta primeira lei do livro, o autor relata qual a diferença de pessoas que obtêm um sucesso e outras não. O grande segredo é fazer com que você consiga estabelecer um propósito de vida. Precisa encontrar algo que explore seus talentos, que tenha uma paixão e que gere dinheiro. Você deve ter um propósito claro, específico e atingível para o seu caminho, focando todas as energias e pensamentos para que contribua rumo à conquista do seu sucesso. Minha pergunta, qual é o seu propósito? Mais uma lei? A mente mestra. De acordo com o autor, a mente mestra é a coordenação de conhecimentos e esforço entre duas ou mais pessoas em um espírito de absoluta harmonia com finalidade de atingir um propósito definido. As dicas do autor é que você se cerque de pessoas otimistas que possam alavancar a sua vida e que te motivam. Não tenha medo de se afastar das pessoas negativas que prendem sua energia e seus sonhos. Dessa forma, você irá aumentar sua energia, adquirir o conhecimento necessário e acelerar a jornada em caminho dos seus sonhos. Atente-se que não é só você que deve escolher as pessoas, mas elas te devem escolher também. E isso deve ocorrer com muita harmonia. Para isso, o autor apresenta algumas dicas como se aproximar das pessoas. Autoconfiança. Todas as pessoas entrevistadas possuem uma característica em comum. Autoconfiança elevada. Segundo o autor, você deve confiar em você mesmo e acreditar em seus sonhos, tornando todo o poder, prestígio e sucesso em realidade. Imagine um vendedor que não possui confiança em seu produto. Como vamos realizar essa compra se o vendedor não demonstra segurança? Uma dica do autor é fazer com que você transforme todos os obstáculos em um elemento de auxílio. Portanto, se afaste de pessoas negativas que dizem ser impossível realizar o que você deseja, pois elas não farão diferença em sua vida. Procure exaltar todos os seus pontos fortes e os motivos de orgulho diariamente, porque você terá momentos em que não se sentirá tão bem e apenas isso o fará se sentir melhor. O hábito da economia, meu povo. Logo no início desse capítulo, o autor deixa claro que sem economizar não é possível vencer na vida. E não há exceção para essa regra. Além disso, ele diz que não devemos gastar mais do que ganhamos. Devemos eliminar os limites pré-estabelecidos de que não se consegue ganhar mais dinheiro e sair dessa vida de escassez, onde se acredita que não é possível se enriquecer. É necessário adquirir uma mentalidade de abundância e riqueza, criando hábitos positivos, separando uma quantia certa do que ganha para poupar ou investir. Suas decisões financeiras devem ser baseadas no seu propósito de vida. Desperdice seu tempo com coisas que agreguem valor ao seu objetivo, não a coisas bobas e pontuais. Lembre-se de que poupar dinheiro permite investir em seus sonhos e proporcionar espírito e paz. Iniciativa e liderança. Para que consigamos tirar todos os sonhos e propósitos de uma vida do papel e tornar-se realidade, é necessário possuir essa quinta regra, ou seja, colocar isso em ação. De nada adianta ter abordado todas as leis se não possuir execução. Essa execução é iniciativa que o tornará um bom líder. Por isso, a Voito preparou um e-book completo com as cinco principais práticas exemplares que os líderes utilizam. Basta você entrar no nosso blog, vai ter um local lá, você clica e encontra as cinco práticas exemplares de liderança. E aí é só você baixar e curtir. Vamos continuar? Portanto, elimine a procrastinação e comece a praticar o hábito da iniciativa a todo instante. Inicie pelas coisas pequenas. Isso influenciará outras pessoas a praticar a iniciativa. E tudo conspira aos seus propósitos. Explore sua imaginação. De todas as leis apresentadas, todas requerem o uso da imaginação. E ela, combinada com a iniciativa, que trará resultados incríveis. Tudo começa com a imaginação, diz o autor. Mas para criar algo realmente bom, é necessário pensar o que ninguém pensou sobre algo que todos veem. Veja, para realizar o seu propósito, é necessário seguir quatro etapas. Que são elas? Elaborar a ideia. Validar se sua ideia é possível de executar. Organização da ideia em planos. Acontecer a transformação desses planos em realidade através da iniciativa. Alimente o seu entusiasmo. Seja apaixonado pelos seus objetivos. Isso é o que a maioria dos entrevistados possuía. Esse é o combustível principal para alcançar o sucesso e se chama entusiasmo. O entusiasmo é o principal responsável por força de vontade que cria a ação. E é ele que não o deixará desistir. Portanto, o busque onde for preciso para que tudo aquilo que você deseja se realize. A dica é que você pense constantemente em seu propósito. Isso irá criar uma emoção que transformará no entusiasmo. Quanto maior for esse entusiasmo, mais pessoas boas aliará você, contribuindo para a realização do seu propósito. Vou ler aqui uma frase de Napoleão Hill. O homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforços em que se lança de corpo, alma e coração. Autocontrole É necessário que você tenha controle de sua mente, que consiga pensar, dizer e fazer coisas que gostaria, tendo controle em seus pensamentos. Afinal, são os pensamentos que prevalecem em nossa mente e são os responsáveis para nos levar ao sucesso ou fracasso. Quem tem autocontrole não se entrega para momentos imbecis e pontuais, como de inveja, revanche, ciúmes e ódio. E quando errar, é necessário reconhecer, admitir e corrigir o erro. E o melhor de tudo é aprender com ele. Aprenda a controlar seu pensamento. Deixe entrar apenas coisas boas em sua mente e que seja útil para alcançar seu propósito. Não deixe que o medo e o fracasso tomem conta da sua vida. Afinal, não existem limitações para você, a não ser aquelas que você planta na sua cabeça. Faça sempre mais do que o exigido. O autor deixa claro que quem ganha mais é quem serve melhor. E para você criar valor para o próximo, é necessário que você ofereça mais do que seja requisitado. E não espere que a recompensa seja imediata por isso. Sempre seja a sua versão de excelência. Entregue o seu melhor e, mais tarde, será recompensado da melhor maneira por isso. Caso contrário, você será apenas um profissional intermediário, como tantos outros. Além disso, você se sentirá melhor, pois aumentará a sua autoestima e a sua reputação profissional. Desenvolva uma personalidade agradável. Para se ter pessoas agradáveis ao lado, é necessário desenvolver essa habilidade em você. Portanto, seja bondoso, agradável, honesto e faça tudo baseado no amor. Assim, pessoas boas se aproximam de você e, assim, novas portas vão se abrir. As principais dicas do autor é que se observe os hábitos das pessoas que você admira e adote-os para si. Fale com firmeza e convicção e, sempre que falar de outras pessoas, refira-se com honestidade. Por fim, se vista de acordo com a ocasião e tenha o hábito de apertar a mão das pessoas de forma entusiasmada. Pense com precisão e tenha concentração. É a lei que vamos conversar agora. De acordo com o autor, pensar com precisão é direcionar o nosso foco de forma que ele produza os bons resultados que desejamos. Dessa forma, tenha o propósito claro e distribua pelo seu ambiente, tornando-o de forma visível. Leia, analise e pense sobre seu propósito várias vezes ao dia e tenha em mente que ele se realizará por dois motivos. Porque você quer e porque você merece. Para que você possua a concentração necessária nos dias atuais, uma dica é você treinar a sua própria mente, utilizando técnicas de meditação e realizando uma coisa de cada vez. Uma informação importante citada pelo autor é que as pessoas com as quais andamos são as que mais influenciam em nossa vida. E você é a média das cinco pessoas com quem anda. Fica a dica. A próxima lei é a cooperação. Os entrevistados de sucesso acreditavam que não conseguiam ter sucesso sozinho. Portanto, buscavam sempre a cooperação. Entendiam que as empresas concorrentes não eram seus inimigos, mas apenas como mais um participante. Além disso, seus funcionários eram vistos como colaboradores para tornar o seu sonho em realidade. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. O fracasso é uma etapa necessária para que cheguemos no caminho do sucesso e você precisa aprender a tirar proveito dos seus fracassos. Portanto, tenha uma mente aberta e tente compreender a essência das coisas de maneira sincera. Um exemplo é buscar maneiras de aumentar a efetividade no seu trabalho. Por fim, estude sobre o seu propósito e se torne o melhor sobre ele, abrindo as portas durante o caminho. Tolerância Para lidar com o fracasso e não neutralizar as suas habilidades, é fundamental que você seja compassivo, solidário e tolerante. Portanto, analise as suas atitudes e comportamentos quando é contrariado e criticado. Aqui vão algumas dicas. Não fale mal de ninguém, não seja do tipo o justiceiro fez, ele vai pagar, né? Ignore os comentários e opiniões maldosas dos outros, eles não lhe interessam. Elimine pensamentos negativos e destrutivos da sua mente. Defina valores ideais para você e estúdios. Treine. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. A regra de ouro, a regra final é Não faça com os outros aquilo que não deseja que fizesse com você. Seja honesto até nos mínimos detalhes. Perdoe os que foram injustos com você. Sei que é difícil, mas é libertador. Faça de tudo para auxiliar o próximo. E o que é que outros autores estão falando sobre isso? Eu quero deixar claro que tudo que a gente fala aqui, essas dicas de outros livros, esses livros também estão no nosso blog, tá? Você encontra este artigo no final. Tem essas dicas que você pode clicar e ler também o resumo e o entendimento sobre estes que eu vou citar agora. No livro As 48 Leis do Poder, o autor Robert Greene diz que Para você dominar o poder, é necessária a habilidade de controlar as emoções para que não atrapalhe o seu sucesso. Além disso, relata que você deve concentrar suas forças e energias em seus pontos fortes. E o que te faz vencedor são as suas ações. Já o autor de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes diz que É necessário escolher princípios sólidos como dignidade, coragem e paciência, todos eles norteados pela cooperação, fazendo com que multiplique o poder de uma pessoa. Além disso, apresenta que suas metas e seus princípios devem ser bem definidos. Em O Poder da Ação, o autor Paulo Vieira diz que Autoanálise é essencial para obter o que desejamos. Ele se baseia em dois princípios. Onde a sua vida está atualmente e faz você despertar-se para uma vida abundante com ótimos sentimentos. Leituras maravilhosas que eu indico. E como é que a gente pode aplicar este livro aqui? As 16 leis do sucesso na nossa vida. Bom, agora que você já conhece todas as leis, pode trabalhá-las individualmente. Pois são bem objetivas e é um verdadeiro manual prático para aplicar aí no seu dia a dia. O que eu aconselho para você é você começar agora a praticar esses ensinamentos. Lembre-se de que para alcançar o sucesso são necessários paciência, persistência e esforços diários. Vamos rumo ao sucesso? Eu e você? Só uma dica. Uma coisa de cada vez que você chega lá. E aí, gostou? Quer ler o livro todo? Essa arte toda aqui tem mãos. Sentiu o cheirinho? Tem muita gente que gosta de pegar na mão? É só entrar no nosso blog. Lá tem um link. Você clica e pode comprar na hora. Eu quero também pedir para você, se você puder curtir e compartilhar esse material com outras pessoas. E deixar para a gente um feedback. O que é que você está achando? O que é que a gente faça diferente? E se você tiver algum livro que queira nos indicar, será um prazer fazer aqui para você. Então, vamos lá.